Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você está com papel? Para que papel? Porque vai ter choro. Olha para a tela, fica olhando para a tela, olha o choro. Não precisava disso não, pessoal. Vamos ver. Olha o que eu botei com a letra maior sobre o tema da atualidade. Então, olha para mim. Aí o aluno diz, graças a Deus. Rapaz, esse concurso aqui era grana. Era muito dinheiro, viu? Bote aí mais de 10 mil. Era grana. Você é policial aí. Aí o aluno viu o edital e disse, graças a Deus não vai ser um assunto de conhecimento específico. Graças a Deus vai ser a atualidade. A alegria de pobre dura pouco. Já viu esse ditado? A alegria de pobre dura pouco. Então, o pobre do aluno pensou o quê? Eu tive algum que passou por esse martírio. Pensou o quê? Professor, se eu vou trabalhar na área de segurança pública, então eu vou treinar aqui a questão de droga, eu vou falar aqui de terrorismo, eu vou falar da violência. Bem pensado. E aí a gente arregaçou em cima desses temas. E toma e fala de violência, de terrorismo, de Afeganistão, de bomba, não sei o quê, de ameaça interna. Diz aí o que caiu com uma atualidade. Você nem imagina. Os fóruns no dia depois dessa prova, os fóruns na internet, a galera comentando os fóruns de concurso aí. Era só reclamação. Desumanidade é o termo. Desumano. CESP. Se vocês estiverem ouvindo alguém da banca em CESP, vocês não precisam fazer isso, não. Para que isso? É o prazer de judiar do candidato. De dizer, vamos ver se eles acertam esse tema. Não precisava disso. Professor, solte logo esse tema que eu já estou nervoso, querendo ver. Calma, que eu tenho que fazer o suspense. Não precisava disso, não. Vou mostrar agora o tema. Posso mostrar? A direção do programa está dizendo aí. Não, segura as pontas aí, Dionísio. As imagens são fortes. As imagens que você vai ver agora, elas são fortes, elas vão chocar você. E elas podem dar um aviso. O que vem depois? Pode ser que outra prova venha com um nível assim também pesado. E aí fica a lição de hoje, né? Brinca com a redação. Não lê não. Não se informa para tu ver. Eu achei desnecessário. Eu achei desumano fazer a discussão desse tema. Pronto. Aprendi demais. A direção do programa está falando aqui, o auditório, o pessoal está gritando. Solta, solta. Vou soltar o vídeo. Solta o vídeo, não. Vou soltar a imagem. Não, 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 professor. Espera aí. Não, 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 não. Não, pelo texto motivador, você já está vendo a bomba que soltaram. Já está vendo a bomba. Caramba. Olha aqui, a palavrinha aqui. Ucrânia. Amigo, isso aqui não tem condição não, viu? Vamos ler aqui o tema. Os graves problemas que envolvem a Ucrânia, desde fins de 2013. Pronto. Nessa hora, nessa hora. Ela está fazendo isso aqui, você levantar. Não, vou embora. Dá vontade de ir embora. O cara que não leu nada disso aqui, dá vontade de se levantar e ir embora. Só em ler a primeira frase, os graves problemas que envolvem a Ucrânia, o aluno já está vendo. Fechou o tempo para mim. Pegar o caderninho, olha, lá embaixo do braço, dizer tchau. Deu não. Agora, tem um povo afiado. Tem um povo preparado, tem um povo que lê, que se informa, que aí vai dizer assim. Ah, bom, isso aqui foi na veja essa semana. Ah, isso aqui saiu na época, semana passada. Ah, eu vi o jornal, acionou a matéria disso aqui todinha. Ah, é só isso? Peraí, bonitinho. Mó tranquilidade, olha para o lado, o outro chorando. E ele, ó, escrevendo, gosto de gás. Tem. Não teime, porque tem concurseiro que não tem medo de assunto, não. Pode ver o que vier. Mas esse aqui judiou. Vamos ler o texto. Estreitar suas relações com a Rússia, sem contar as denúncias de corrupção de governantes que tiveram que deixar seus cargos. A crise ucraniana salientou o papel da Rússia de Putin, desejosa de ampliar sua influência externa e de demonstrar um poderio que o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas poderia ter sepultado. A crítica situação vivida pela Ucrânia, que perdeu a influência sobre a Crimeia, é assinalada por ondas alarmantes de violência, que causaram o expressivo número de mortes de civis e militares. Bom, pelo assunto, você já está vendo que a coisa não foi fácil, não. O assunto envolveu aí a Ucrânia, envolveu a Crimeia e aí é engolir seco pelo texto motivador que o pior está por vir. Isso aqui é só a motivação de ideia, olha o que o tema pediu. Cenas fortes. Bufo. Considerando os múltiplos aspectos suscitados pela temática apresentada acima, redige um texto assertativo acerca da crise ucraniana, meu amigo. Para que isso? Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Tome um. A divisão interna da Ucrânia. Para que isso? Você trabalha com geografia? Você é geógrafo? Você é geógrafo? Você é professor de geografia? Eu mostrei essa prova para um amigo meu, ele disse, foi assim, nem eu sei, um amigo professor de geografia, nem eu sei a divisão interna da Ucrânia. O negócio foi pesado. Não sei se ele disse brincando. Segundo tópico. Aí foi a primeira facada, agora ele vem saindo rasgando o resto. Tópico dois. Pressão de parte da população por independência ou anexação a outro país. E por último, a crise da Ucrânia e o sistema internacional. Então, isso aqui é assunto das próximas aulas. Mas gente, isso aqui vai se transformar tudo isso em parágrafo. Como é que o cara começa a redação desse jeito? A Ucrânia é dividida em, sim, em, em o quê? Me diga, em quê? Tem lá, 20 linhas para escrever, 30. Como é que tu vai transformar isso aqui em parágrafo, a pressão da população e o outro? Inventando. Então, realmente, é pegar o papel, quem não leu nada a respeito, o professor avisou, leia, galera, se informe. Chora, viu? Me torna e chora. É choro, meu irmão. Uma vaga perdida, olha a tela, olha essa pobre coitada aí. Uma vaga, não deixa de olhar. Uma vaga foi perdida porque o aluno brincou com a vida. Eu disse no começo do nosso encontro hoje. Leia, não queira dar uma dividente acertando o teminha, acha que vai cair tal coisa. Sua obrigação é estar preparada para o que der e vier. Para não acontecer o choro dessa desesperada aí. É, professor, realmente eu estava brincando com a redação. realmente eles se superaram nesse tema. Enfim, vamos continuar o papo. O pior já passou. Será? Será? Mas essas surpresas, a gente pode dizer assim, ah, é porque é CESP. CESP gosta de judiar, CESP gosta de dificultar. Essas surpresas não são apenas em prova CESP. Você está vendo que foi uma prova de atualidades. Você está vendo que foi uma prova de conhecimento geral. Mas ela estava pau a pau nivelada com a prova de conhecimento específico também. Porque o assunto não era fácil. Mas o que eu estou colocando como título desse bloco é Surpresas não são apenas em prova CESP. Quer ver? Vamos dar um passeio agora pela 12ª região, TRT, cargo de analista judiciário da área administrativa, aplicada há um ano, aplicada em julho de 2013. Tá bom? Olha a surpresinha que a FCC deixou. Não é tão difícil, mas é um assunto Eu não diria difícil, mas é um assunto que surpreende. Que o cara vai dizer assim, ah, eu sou concurseiro, vou ter que debater isso. Veja o que o tribunal pediu para a galera falar. Pela primeira frase, você já está vendo o que acontece aí. A ideia de literatura. O cara está falando de literatura no próprio concurso. A ideia de literatura foi se moldando em função da história, das condições sociais, da figura do escritor e do leitor, do papel da palavra escrita e assim por diante. Transformada em produto, em simbomercadoria, o livro foi perdendo sua aura sagrada. Literatura é um fato da cultura humana, um objeto contingente ao sabor da história e dos valores de seu tempo. Veja aqui que o texto fala, grifando aqui, da literatura, de como ela vem mudando em função da história, o livro sofre alterações e novamente fecha com a discussão da literatura. E o tema foi FCC. Com base no que está transcrita acima, redija um texto, dissertativo, argumentativo, a respeito do seguinte tema. A literatura no momento histórico atual. Hum! É conhecimento geral, não é? Grifando aqui, a literatura no momento histórico atual. Claro que é a atualidade, mas é um assunto que mais uma vez surpreende o candidato. Que ele vai ver e vai pensar, poxa, eu vou falar de que? A literatura no momento histórico. É uma literatura que hoje substitui o livro, colocando a era de Gutenberg, essa era da imprensa, do papel escrito, está sendo trocado pelo computador, pela tecnologia da leitura em celulares, em tablets. É uma literatura que está se renovando. Uma geração aí de escrituras que falam de que? Best seller que está fazendo sucesso. O que eu vou falar? Era tudo isso. 20 a 30 linhas discutindo o fenômeno da literatura no momento histórico atual. Surpresas que aparecem e que é melhor fazer como o professor Dionísio disse. Segue meu conselho. Lê tudo. Esteja preparado para o que deve é. Esquematizando, fazendo esqueminha do que eu falei agora há pouco, olha aqui o que eu deixo para ti. Aprende. As provas de conhecimento específico, elas são voltadas, elas têm assuntos voltados a que? Conhecimentos 1. conhecimentos da área de formação do candidato ou pode ser também das matérias específicas do concurso em questão. Ah, administração, direito. Conhecimento da área que você é formado. Ah, eu sou formado em contabilidade. Formado em administração. Pronto. Vai cair uma prova, o conhecimento específico é isso. voltado à tua área. Ou também do conhecimento da matéria que está no concurso. No caso de ANTAC, vai cair aquela questão toda de transportes, de água, questão hídrica. Pode ser. A segunda forma de trabalhar o conhecimento específico de uma prova de concurso é colocar assuntos voltados a conhecimentos pertinentes ao órgão onde o candidato vai trabalhar. Ou seja, vamos colocar, o cara quer trabalhar no Ministério Público da União, vamos colocar uma prova com conhecimento para ver se ele entende como funciona o organograma da instituição do Ministério Público da União. Que tal? isso é uma prova de conhecimento específico. Você não tem o que escolher geral. Trabalho com atualidades, Brasil e mundo. Esteja preparado. Conhecimento específico, mais encorpado, mais acadêmico, esteja também pronto para isso. Vou dar exemplo. primeiro exemplo é pegar uma prova com conhecimento da área de formação do candidato. Pronto. Eu peguei aqui prova deste ano, MTE, prova aplicada para contadores, Banca CESP. Então, olha aí. Aqui temos o texto motivador. o que é que ele diz? Os princípios possuem o condão de declarar e consolidar os altos valores da vida humana e por isso são considerados pedras angulares e vigas mestras do sistema. Adicionalmente, as novas demandas sociais estão a exigir um novo padrão de informações geradas pela contabilidade pública. Claro, o cara é contador e que seus demonstrativos. Item essencial das prestações de contas dos gestores públicos devem ser elaborados de modo a facilitar por parte de seus usuários e por toda a sociedade a adequada interpretação dos fenômenos patrimoniais do setor público, o acompanhamento do processo orçamentário, a análise dos resultados econômicos e o fluxo financeiro. Pronto. Então, isso aqui é grego para uma pessoa que não é formada em contabilidade, mas o contador está vendo fluxo de caixa, está vendo aqui fenômeno patrimonial. Isso eu manjo. Ele já dá aquela respiratice. graças a Deus o conhecimento está específico. É da minha área. Agora, deixa eu ver o que eles querem. Tema. Considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um dissertativo acerca da interpretação dos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público. Interessante isso aqui. Deixa eu grifar. Sempre tem esse hábito, galera, de grifar. Interpretação dos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público. Ao elaborar seu texto, responda necessariamente aos seguintes questionamentos. Primeiro questionamento. Qual a necessidade de aprovação de um apêndice acerca dos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público? segundo tópico. Quantos e quais são os princípios de contabilidade? E a última questão é como deve ser interpretado cada princípio? Você falou dele aqui, ele está ligado a esse. cada princípio de contabilidade sob a perspectiva do setor público. Então, sendo sincero, olhando para a tela, tudo isso aqui tem a ver com a contabilidade, é um fio condutor. E aí, o contador que foi avisado pelo edital que a prova iria tratar de um conhecimento da área de formação dele, deve estar mais do que satisfeito. A não ser que não tenha feito um curso superior. Bom, mas enfim, isso já não é com a gente. A banca cumpriu o que estava lá. estava lá no edital. Tá bom? Vamos à segunda possibilidade de tema de caráter específico. Olha para a tela. É colocar uma prova com conhecimento pertinente ao órgão onde o candidato vai trabalhar. Como assim? É colocar o conhecimento da instituição onde ele vai trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Ministério Público da União em 2010 Banca CESP pediu a seguinte discussão para uma prova de analista a galera formada em comunicação social. Povo do jornalismo. Então, veja só. Dias passagens foi uma prova muito bem feita porque assessoramento digital de imprensa era o tema. uma tal de sala virtual. Então, isso aqui o cara da comunicação social do jornalismo deve mandar bem. Mas eles de uma forma fantástica souberam amarrar o assunto específico do jornalista com o MPU. o assessoramento digital de imprensa a sala virtual como canal de comunicação do MPU com o público especialmente com os jornalistas brasileiros. muito criativo pega o assunto do jornalismo e concilia com o papel do MPU. O cara já vai trabalhar lá sabendo como é que o MPU trabalha com jornalista brasileiro. Vem tópicos para detalhar. Olha para a tela. Ao elaborar seu texto aborde necessariamente os seguintes aspectos. Primeiro, concepção do assessoramento de imprensa na atualidade princípios conceitos básicos a serem considerados nessa assessoria. Mude assunto canais produtos serviços de comunicação que a sala de imprensa virtual pode oferecer especialmente voltados para o trabalho de cobertura do Ministério Público da União pelos jornalistas brasileiros. Haja detalhamento né? Haja detalhamento. E por último possibilidades que o ambiente da sala de imprensa virtual propicia no que se refere ao contato tanto entre os profissionais envolvidos nesse trabalho quanto entre o Ministério Público e a sociedade. Então você entendeu como é refinado o processo de prova de conhecimento específico. preparação é tudo leia o edital e perceba se tende a uma prova mais pesada mais detalhada como esta ou uma prova que basta a gente estar lendo jornal e revista que é de conhecimento geral. Tá bom? Vamos ver agora algo curioso algo que já deu o que falar também. Olha para a tela. eles também erram mas retificam é de tais alterados. O que é isso? Sobre essa discussão eu já havia até feito um artigo no eu vou passar deixa eu ver aqui se eu acho um artigozinho aqui você pode até ler já está no site faz tempo desde março eu acho vamos ver aqui ó no dia 3 de março deste ano eu coloquei cuidado com as armadilhas do edital então eu havia falado que muitos alunos que participaram mandando perguntas para mim e até mesmo na sala de aula não leram a retificação que o edital da Caixa Econômica fez não leram e eu até coloquei aqui ó gente tá aqui sugiro que dê uma prioridade na leitura dos itens ó aí eu coloquei isso aqui foi retificação retificação da Caixa ok retificação da Caixa deixar marcado para voltar lá para o edital então volta lá para o slide estou citando um exemplo do concurso da Caixa Federal deste ano que foi CESP UNB Brasília o primeiro edital dizia o seguinte galera a prova discursiva avaliará o conteúdo o conhecimento do tema capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa até aí nenhuma novidade o candidato deverá produzir o texto dissertativo é alguma novidade? até grifei ó não é novidade primando pela coerência e pela coesão é novidade? não é novidade é uma marca registrada de CESP cobrar a dissertação isso aqui primando pela coerência e coesão é ctrl-c ctrl-v é colagem de muitos outros editais de CESP enfim estava tudo mastigadinho você acredita que dias depois eles mudaram isso aí não só isso o edital da caixa foi ratificado acho que mais de duas vezes viu e eu que fiquei surpreso é que os concurseiros os concurseiros não leram professor onde é que você viu isso? vocês não viram aí eu tinha que abrir a tela mostrar em sala de aula os pontos alterados como é que um cara quer fazer um concurso se não está lendo edital gente? no próximo bloco que eu vou mostrar o que foi que a caixa o edital da caixa aprontou o que foi que aprontou estava tudo mastigadinho dizendo que era dissertação eles disseram não, não, não muda tudo e mudaram para uma coisa que pelo amor de Deus você vai ver o que foi é já já é no próximo bloco tchau tchau